Bem, se acaso o seu celular tem alguma sujeirinha, você usa lá um paninho e usa um produto Aromazil. Se a tela do seu computador também tá com algum problema, tu limpa com Aromazil. Enfim, são vários órgãos que você utiliza na sua casa usando o produto da Aromazil. Portanto, nós vamos conversar com o responsável por isso, que... como começou essa história da Aromazil? É... ótima noite a todos, né? A Aromazil começou em 2007, né? Foi a... a gente iniciou a operação em 2007. Começamos bem, né? Como todo empreendedor começa, pequeno, começamos na pronta entrega. E hoje ainda estamos com 15 anos, vamos fazer 15 anos agora no mês de setembro. E cada dia crescendo, expandindo, né? Hoje, Aromazil já é uma realidade, né? Nas casas das pessoas, no carro das pessoas, na linha PET, né? Que a gente sempre costuma falar que a Aromazil, ela cuida dos três pilares, né? Das paixões do brasileiro, que é a casa, a linha cachorro e a linha automotiva, que é o carro. E hoje, a Aromazil, então, debutando, que é completando 15 anos, ela já é hoje consagrada praticamente no Brasil todo? Quase em todo o Brasil. Aromazil hoje, nós só não estamos ainda no Nordeste, né? No Nordeste a gente não tá ainda, mas participei agora da APAS em São Paulo, né? Que é a maior feira da América Latina. E tivemos várias oportunidades, bastante contato, já do Nordeste como representante, como próprio supermercadista e distribuidores, pra gente começar a fazer um trabalho no Nordeste. Como é que começou essa história? Você começou como representante, depois você assumiu, como é que foi? É, eu era garçom em Brasília, depois vim pra São Paulo em 97, comecei como representante comercial, né? Fiquei sempre trabalhando no segmento de limpeza. E aí, cara, em 96, mais ou menos, eu comecei, 96 não, em 2006, comecei a trabalhar, colocar uns produtos na pronta entrega, no carro e tal, as coisas foram indo, em 2007 eu abri meu CNPJ, minha empresa, e aí, cara, foi indo, as coisas foram, sabe, foi acontecendo. Graças a Deus, como eu te falei, a gente vem crescendo muito, ajudando, contribuindo, né? Porque hoje nós estamos no processo de contribuir para crescer. Quanto mais eu cresço, mais eu contribuo. E a Aromazio hoje, como está aí, ela é parceira do Hospital do Amor, né? Tudo que você compra, tudo que as pessoas compram, tudo que meus colaboradores fabricam, tudo que meus motoristas entregam, como o meu vendedor vende, nós estamos contribuindo com o Hospital do Amor, que é uma entidade muito séria, né? Na nossa região, não só na nossa região, mas a nível nacional. Então, tudo que você compra hoje, da Aromazio, tudo que o consumidor compra, você está contribuindo com o Hospital do Amor. Com certeza, e ao mesmo tempo, né? O Hospital do Amor, quando você está fazendo essa ajuda, a empresa cresce junto com ela, porque é uma vendedoria, porque trata-se de um lugar sério, e quem patrocina, quem apoia, se torna tão sério quanto. É tão sério, porque não é eu querer colocar hoje, Aromazio está com o selo do Hospital do Amor. E não é qualquer empresa que o Hospital do Amor vai deixar ter uma identidade de marca. Como que o Hospital do Amor não vai deixar qualquer empresa ter sua identidade, ter o seu logo no teu produto. Então, foi feito um trabalho, né? Foi feita uma pesquisa do Hospital do Amor, foi um namoro de quase dois anos para mim realmente conseguir colocar esse selo. Então, são uma identidade séria, é Aromazio trabalhando sério, correto, usando o logo do Hospital do Amor, como também Aromazio só colocou o logo do Hospital do Amor no seu produto, porque também é uma entidade séria. Porque se não fosse séria, Aromazio também não tinha essa identidade. Quantos produtos distintos Aromazio tem entre produtos de limpeza? Qual é a linha da Aromazio hoje? A Labrange, a questão da limpeza, quantos produtos distintos são? Hoje, nosso mix, a gente fala de SKU, são 457 SKU hoje já. Então, gente, e estamos crescendo, estamos desenvolvendo. Estou trazendo pessoas melhores do que eu para trabalhar na minha empresa, que é o segredo da Aromazio, é ter pessoas melhores do que eu, entendeu? É ter pessoas comprometidas com capacidade que seja melhor do que eu para fazer com que Aromazio cada dia cresça mais. Então, não adianta eu pensar, ter essa vaidade de pensar que eu sou o cara da Aromazio. Simplesmente hoje, eu sou o CEO da empresa, faço parte, porque o negócio começou comigo, mas hoje a empresa só anda pela colaboração de cada um colaborador, de cada um fornecedor, de todos os meus clientes. Então, hoje eu sou o número dentro da empresa hoje. Ninguém faz nada sozinho, tudo hoje é na parceria. Então, para quem não conhecia o responsável pelo Aromazio, ele vai se apresentar agora. Vamos lá. Meu nome é Mauro Ivan, sou o diretor, o CEO da Aromazio. Moro nesse, agora, estou com um ano residindo aqui em Fernandópolis, e a empresa fica em Ouro Oeste, São Paulo. Foi aonde iniciou. Começamos com o Moro Ivan, aqui da Aromazio. Produtos de limpeza, produtos, inclusive, para o pet, né? E, realmente, vem fazendo a diferença em toda a nossa região e no Brasil todo, e muito em breve no Nordeste. Muito em breve no Nordeste. Quero aproveitar aqui e agradecer ao Canal 10, que, pelo profissionalismo seu, Reginaldo, do Ed, que está sempre presente nos melhores eventos aí, com muito profissionalismo. Certo, muito grato, Mauro Ivan. Um abraço, estamos juntos, hein? É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho, mais entrevistas para você, aqui no Boletim da Expo Fernandópolis.